Música A verdade vem na hora Eu só penso em te encontrar Eu quero teu amor Oh, 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 oh Se eu disser que perdi a dimensão Se eu disser que machucou meu coração Quando eu disse não O que eu vejo só lembrar você É impossível eu te esquecer Por isso vem amor Oh, 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 oh Porque eu imaginei ser capaz Se eu tiver todo teu calor outra vez aqui Olhe bem para os meus olhos pra sentir Quanto eu sofro Eu sei que preciso de você E não dá pra imaginar te perder Eu amo teu amor Tudo que eu vivi você foi lá Porque eu imaginei ser capaz Se eu tiver todo o pêntalo outra vez aqui Olhe bem para os meus olhos pra sentir Quanto eu sofri Eu já sei que preciso de você E não dá pra imaginar te perder Eu amo teu amor Tudo o que vivo você foi mais O que vivo eu já sei capaz E não dá pra imaginar te perder Desenganar teu coração Mas quem vai A verdade vem não dar Eu só penso em te encontrar Eu quero teu amor Se eu disser que perdi a direção Se eu disser que machuquei meu coração Eu disse não Eu vejo só lembrar você É impossível eu te esquecer Eu recebei amor Tudo o que vivo você foi mais O que vivo eu imaginei Se eu cumpriu Se eu tiver todo o teu calor Outra vez aqui Olhe bem para os meus olhos pra sentir Estranar Estranar Tanto eu sofri Eu sei que preciso de você Não dá pra imaginar te perder Eu amo teu amor Todo o que vivi você foi mais Do que eu não imaginei ser capaz Se não tiver todo o teu calor outra vez aqui Olhe bem para os meus olhos pra eu sentir Quanto eu sofri Hoje eu sempre preciso de você E não dá pra imaginar te perdão Eu amo teu amor Tudo o que vivi você foi mais Do que eu não imaginei ser capaz E não dá pra imaginar te perdão Sobre um alto e sublime trono Cercado pelo ser a luz Ao som da sua voz Mostrado em me lancei Quem há de ir por nós A quem me enviarei E nem me adotar E nem me adotar Eis-me aqui, Senhor E nem me adotar E nem me adotar E nem me adotar E nem me adotar Pra proclamar teu reino E pro te ficar E nem me, nem me adotar E nem me, nem me adotar E nem me adotar Como posso me calar? Como posso me ausentar? Se o Teu coração usa tão forte o seu amor Pelas almas que se vão Como ovelhas sem pastor Usa-me como um canal Do Teu imenso amor Imele a lutar, Imele a lutar Se o Teu imenso amor Envia-me Meus lábios venho trocar Com confiança do altar Pra proclamar Teu Reino e Feito te ficar Iner, 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 in E nEle, Adonai, e nEle, Adonai Eis o pior que sentou em minha vida E traz a te tocar, e os olhos feitos caros Com braços e do montão Pra proclamar meu reino infantil e cantar E o Senhor é esse aqui E nEle, Adonai E nEle, Adonai E nEle, Adonai E nEle, Adonai Eis o pior que sentou em minha vida E nEle, Adonai 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 Jesus, essa é uma guerra por mim Me viu sozinho e lutando por mal Veio minha vida chegando ao final E resolveu entrar em guerra por mim Ele desceu, trouxe um exército de anjos do céu Trocou seu trono pela minha cruz Meus inimigos nasceu por terra Nove inimigos celebravam meu fim Jesus exceu a guerra por mim Quanto inimigos celebravam meu fim Jesus... Eu vou te dar um pouco de 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 Obrigado.